A esmagadora maioria dos brasileiros não tem reserva em dinheiro para casos de emergência, seja para enfrentar problemas de saúde, uma batida de carro, um problema na casa ou o que for. É o que revela uma reportagem editada na Folha de São Paulo, alicerçada nos trabalhos de Flávio Coques, Marco Antônio Coutinho Silveira, Ajax Reinaldo Belo Moreira e Sidney Menezes Ferreira. 44% dos brasileiros consideram impossível levantar cerca de R$ 2.500 para um caso de necessidade extrema, uma emergência, sendo que dos que conseguem, apenas 16% afirmam poder recorrer às próprias economias. Os demais precisariam pedir amigos e parentes. 73% dos brasileiros não conseguiriam manter seus custos por mais de 90 dias se perdessem sua fonte de renda. 81% das famílias não têm poupança financeira. 47% não têm patrimônio algum, seja ele dinheiro, carro ou casa. 45% das famílias não têm sobra financeira regular. Até mesmo entre os 10% mais ricos da população, quase a metade, 46%, não têm poupança financeira alguma. Mesmo as classes altas, quando fazem uma poupança, objetivam viajar ou trocar de carro, mas raramente visam formar um fundo de emergência. Para ter uma ideia, no mundo todo, somente 7 países estão em situação pior que o Brasil nesse quesito. O ideal seria todos terem uma reserva financeira que garanta o sustento da família por um período de 3 a 12 meses. Sabe-se que isso não é fácil de alcançar, já que a maioria gasta praticamente tudo o que ganha em consumo, custeio do seu e da sua família. Mas é preciso se esforçar nesse sentido para acumular alguma reserva e não ser surpreendido por eventos imponderáveis. Tenham todos uma boa semana.